Ando achando que sou tal qual uma ilha, uma extensão de mim rodeada de ti por todos os lados, sendo beijado delicadamente por tuas ondas, hesitando envolto por teus afagos sonoros e calmos, sopondo com minhas flores e campos, sonhando com meus montes e cantando com minhas chuvas, nutrindo minha alma com o prana cálido e fresco que mora na tua boca. Percebo nesse momento que trago em mim uma colina, rodeada de céu por todos os lados, e você é céu e é colina, e somos lindamente tudo o que há, somos com ênfase e certezas, somos ilha, montanha, mar, colinas, céus e chuvas, mas somos nós rodeados de nós por todos os lados.